Olá malta, daqui é seu Mira Manuel Eu mando beijinhos pra todo elenco da SDI E que eles continuem lutando Fé, foco e determinação na sua carreira Não desistam porque Deus é com vocês Plano A, plano B Nessas ruas pra crescer E pra valer Olá, daqui a domingas Eu ouvi falar da SDI Jovem sonhadores Que Deus nos abençoe nessa carreira Vocês quando me morrer, vocês sabem E a malos Daqui eu decapar da boca do fumo pra vocês Do jeito como você mesmo sabe A staff da ideia dão muita força ali pra vocês São uns irmãos da banda, tamo numa Tamo nesse Daqui eu vou sobre o reino dos santos Eu só pra dizer que SDI Music, vocês são o melhor Daqui a Fresh Gang SDI, gosto muito do vosso projeto Que vão mais além SDI Music, vão além Tem como Atropelha as raiz Yeah, de facto que trabalho é trabalho Não liga as que as pessoas dizem Mas vai em frente, garra aí Repa, eu não tinha muito como eu dizer Pela SDI, né? Mas a SDI, epa É um talento Pra qualquer um A SDI Sem palavras Tipo, quando eles dizem que tá nos trozos Eu já fico meio preocupado Não, é compulsão, são, são, são Quero espalhar já Eles só ficam meu Sem palavras que falam Sim senhor, esse que é fã Por aí, essa é a palavra que eu tenho pra SDI Oito passos, trezentos quilômetros por horas Brrrra Fuck 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 Obrigado.